O Conselho Municipal de Saúde promoveu uma reunião extraordinária no anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão. O Conselho convidou a doutora Ana Paula Viveiros para palestrante e ela realizou uma brilhante palestra em relação à saúde da mulher, a prevenção do câncer de mama e políticas públicas de saúde. Sim, todas as vezes que a gente pode falar em público para a população sobre prevenção, seja ela qual for, hoje no caso foi sobre câncer de mama, é importantíssimo para que a gente faça com que as pessoas comecem a pensar, a se mobilizar, a se movimentar para pensar na sua própria prevenção. Os programas que nós falamos hoje, que foi o programa de programa Saúde na Escola, o programa Jovem Doutor, são programas que aliados à saúde com a educação, pode fazer uma grande mudança na multiplicação dessas orientações para as nossas crianças e adolescentes e elas vão passar para as suas famílias, para os seus amigos, tudo o que aprendem. Então nós acreditamos que fazendo saúde e educação juntos, nós conseguimos fazer com que essa prevenção seja realmente eficaz. Sim, verdade, ela tem um conhecimento vasto na área e ela trouxe para a gente umas informações a qual o conselho tem a responsabilidade de propagar essas informações, porque o conselho, além de ser um órgão controlador, faz parte do controle social, fiscaliza não só financeiramente, mas também as ações de saúde no município, tem a responsabilidade, independente de ser outubro rosa, acho que a prevenção tem que ser a todo momento, mas nós, quanto o Conselho Municipal de Saúde, tivemos essa preocupação de explorar esse tema, importantíssimo que é em relação à prevenção ao câncer de mama.